Música Música Arreda a rola Música 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 Oh, mano, tá bom. Mia e eu e Ana. Essas são suas melhores amigas? Sim. Era um sopa na cama E um pequeno, kí, se é pra rolar É pra rolar É pra rolar Era um mexe na cama E um pequeno, kí, se é pra rolar É pra rolar Eram todos rolaram Foi ólea Era um mexe na cama E um pequeno, kí, se é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Tô bonita Fiquei só ali Tô bonita Tô bonita Tô bonita Tô bonita Tô bonita Era minha amiguita E eu vou ziná-coa em passei Música Legenda Adriana Zanotto